Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com mais um vídeo, uma oportunidade, peço você para se inscrever e dar um joinha no canal. Teve um inscrito aí que até falou comigo que vai melhorar o som, não tem como melhorar o som porque eu não tenho estúdio, né, estou fazendo isso aqui na empresa mesmo, às vezes até a hora que eu tenho que fazer um vídeo, mas tem gente aqui na porta conversando, não tem jeito de fazer um vídeo. Vocês me desculpem pelo áudio, pela imagem, eu faço no celular mesmo, esse vídeo é mais uma autoajuda, não é coisa profissional não, é uma autoajuda para quem está aprendendo, é um basicão, entendeu, passando algumas informações do conhecimento que eu tenho aqui na venda da loja, entendeu, porque às vezes eu trabalho para duas empresas, eu digo, uma que eu faço manutenção de inversoras, de outras máquinas e uma que eu faço manutenção, também já mostrei no vídeo aí, de placa, de maca de lavar, né, essa placa foi uma que eu fiz no vídeo aí atrás, então eu compro as peças vêm dos Estados Unidos, essas peças aqui, porque é da China, não dá, você compra na internet, você está com uma placa dessa aqui, eles queimam, então não tem que esperar vir peça dos Estados Unidos, não é da China não, fica boa nessas placas, então tem que esperar a peça chegar, o cliente, às vezes, fica lá na espera, entendeu, então é difícil, né, então a inversora também é da mesma forma, então eu faço um vídeo rapidinho aqui dentro da empresa mesmo, quando dá aquela folguinha que eu corro aqui e faço um vídeo, vamos lá, hoje aqui eu vou falar, fiz um esqueminha aqui, ó, só um esqueminha básico mesmo do meu conhecimento, porque essa parte aqui não tem nem explodida, certo, então eu vou fazer mais ou menos aqui um comentário, para você mais ou menos entender como funciona o esquema aqui, tá, quando você liga a máquina, essa placa aqui chama placa de controle, ela recebe 220 e 110 do outro, para saber qual foi ligada, aí ela sendo ligada, faz o controle, ela manda, né, os componentes, então eu tenho esse transistor aqui, que chavei esse transformador, né, esse transformador é o que, é de 24 volts, né, que aqui, que tem o, sempre geralmente aqui tem um transistor de 24, de 12, dependendo da máquina, aqui na saída dele tem um de outro fazendo a retificação, temos o capacitor eletrolítico ali para fazer o filtro, né, aí manda, atenção aqui, para esses MOSFETs, tá vendo, esses MOSFETs, esses MOSFETs chavei esse transformador de pulso, e esse transformador de pulso, né, manda para os MOSFETs, os MOSFETs manda, né, para o, manda para esse capacitor, esse capacitor aqui já manda para a chave, esse é o transformador de saída, né, o de alta, e o transformador manda para o diodo de saída, então vou mostrar para você mais ou menos aqui, ó, ó, esse aqui, ó, esse aqui, é esse aqui, tá, esses capacitores aqui, ó, vou ver um pouco mais fácil, esse capacitor aqui, ó, tá vendo esses dois aqui, são esses dois aqui, depois eu vou falar também que eles causam problema, tá vendo, a pessoa deixa passar batido, muitas pessoas perguntam aí, tá, tem problema na máquina, não sabe que também não é um problema, tá, então eles são esses aqui, essa plaquinha aqui, ó, deixa eu ver aqui, essa plaquinha aqui, ó, tá vendo aqui, essa plaquinha, é essa aqui, ó, 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 tá vendo aqui, essa plaquinha aqui, tá, e eu vou falar também do MOSFETs, então manda para cá, então, faz esse controle, não vou falar sobre o MOSFETs, não falei sobre o capacitor, vou falar sobre o MOSFETs, quando o MOSFETs está em treme curto, às vezes você troca, só ele, né, aí ele volta a queimar novamente, nessa plaquinha aqui, ó, outros também tem, você viu que no outro vídeo aí eu mostrei, eu trocando um resistor lá no meio do, no estágio dos MOSFETs, então, tá vendo, aqui, ó, tem esse diodo, tem resistores, um diodo desse aqui, não precisa estar em curto, não, a pessoa vai ser que for o multímetro aqui, ó, vai constar que ele tá bom, mas só que quando você tirar da plaquinha, ele tá com uma pequena fuga, não é curto, fuga, tá, aí, você vê que aqui, ele já sai daqui, quando você quer saber se o MOSFETs está em curto, né, você pode até, pode até aquele pininho aqui da placa, ó, daqui já sai para cá, tá vendo, então, e esse, esses MOSFETs aqui, vou mostrar para vocês de uma vez, são esses quatro aqui, esse cabo aqui sai daqui, né, já vai aqui no transformador de pulso, que é o de pulso, que vai para os MOSFETs, que os MOSFETs ficam aqui, ó, tá vendo, ó, o lugar dele aqui, ó, já fica aqui, já sai da plaquinha, vem para cá, entendeu, e o outro, aqui, do outro lado, né, eu coloquei um só, mas aqui, tem máquina, é duas, duas, tem, né, seis, depende da máquina, mas todas as máquinas são assim, então, quer dizer, esse transistro aqui, para ver que eu acho uma plaga aqui, para mostrar para vocês qual, onde que esse transistro está, esse transistro aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, ele chavei esse transformador aqui, ó, ele é a chave aqui, ó, tá vendo aqui, ó, mostrando vocês aqui, cadê, 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 foi aqui, ó, tá vendo, ele chavei esse transformador, o T24, que é essa fonte que é importante, porque, essa fonte que faz todo o controle da máquina, onde que também manda para onde, lá, o terminal do relê, entendeu, aqui, ó, que manda 24 aqui, para o relê, armar, tá vendo, então, mas não é o caso, estou mostrando só aqui, a parte de conta para a pessoa entender como funciona, então, esse transistro é chave desse transformador, esses MOSFETs é chave, né, desse transformador, transformador, e essas, EVD é chave do, esse transformador, o transformador, vai e manda para os diodos que, de saída, né, os diodos de saída, aí manda para os diodos de saída, beleza, então, então, vamos falar, vamos falar sobre o MOSFETs, o MOSFETs, quando eles estão entrando de curto, os diodos que você tem a corrida, a, eu não gosto não da dúvida, ele é um, 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 um componente confiável, não é, esses componentes que estão no mercado aí, né, que, às vezes, a pessoa coloca ele na placa lá, a placa não faz nada, a pessoa, a pessoa, ela mexe, 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 e não consegue com a máquina para funcionar, não mediu tudo, está dando pulso, está dando, está tudo certinho, dando extensões, tudo certinho, mas a máquina não arma. Gostete ou IGBT, né, duvidoso, de procedência duvidosa. Esses que também vêm da China, que eu vou te falar com você sinceramente, porque eu trabalho muito na eletrônica, são esses componentes, alguns componentes ainda dá pra você resolver, mas esses que trabalham em alta tensão, meu amigo, com alta tensão, ele não aguenta uma alteragem, normal, né, que tem que ser. Então, geralmente, quando você encontrar que tá nessa dificuldade, que muitos estão tendo essa dificuldade, como eu falei, a gente tá precisando de pedir peça até dos Estados Unidos, não é nem da China, é dos Estados Unidos, né. Então, pra ter um serviço garantido, que você pode fazer um serviço e dar certo, porque às vezes a pessoa tá querendo entrar na eletrônica aí também, até questiona muitas coisas, mas a pessoa não sabe a dificuldade que tá sendo pros técnicos hoje em dia. E, principalmente, de componente. Esse componente que eu mostrei pra vocês aqui, eu coloquei aqui, ó, esse aqui é o novo. Agora eu vou pôr a resina, né, a gente vem com a resina pra ficar, a placa era toda resinada assim. Então, a gente tem que pôr a resina pra ficar igual, como nunca foi mexida, pra ficar uma coisa bonita, né, que a gente não vai entregar isso aqui, chegar aqui, abacar aqui na placa do cliente, tirar a peça e deixar do mesmo jeito, não. A gente vem com a resina e passa a resina, fica a mesma coisa que não ter tirado a resina do mesmo jeito, fica brilhoso, fica até, se você olhar assim, você não sabe com onde foi trocada a peça. Entendeu? Então, quer dizer, tem que ter uma peça de qualidade. Então, você tem que ter um canal, você tem que ter um bom fornecedor, uma pessoa que pode fornecer peças originais, né, porque hoje em dia tem, tudo tem hoje, paralelo, tem o estado paralelo, né, remédio paralelo, né, peças paralelo, né. Então, tudo hoje, a maioria só é paralelo. Então, fica difícil você trabalhar hoje. Mas, aquele que gosta de mexer, que eu faço isso aqui porque eu gosto. É porque eu gosto, não é pro caralho ficar de dinheiro. Suposto que o dinheiro não colocava meu endereço aí, dava o telefone, tava cheio de gente aqui trazendo a máquina. Então, entupir aí, é ruim ficar enganando os outros, fica enrolando, ah, você tá cheio de serviço. Aí que o serviço começa a voltar, que você já fica naquele desespero de pegar tudo. Então, eu prefiro trabalhar, mas fazer um serviço certo, né. Antes, pouco com Deus, do que um boi gordo com perturbação. Então, eu prefiro ficar na comida de hortaliça mesmo, né. Então, o que quer dizer que acontece, caiu, eu ponho a cabeça no travesseiro, durmo legal, não tem ninguém que chegue aqui na porta da empresa, pelo contrário, até vem a pessoa pra elogiar. Mas nem toda a honra e toda a glória é minha, tá. Toda a glória é de Deus, em nome de Jesus. Então, eu passo isso aqui mais do que eu gosto, tá. Por isso que eu passo desse jeito aqui, ó, pra pessoa mais ou menos entender como funciona esse sistema aqui, principalmente pra quem tem aprendendo. Porque quem já sabe, fica, né, muito arrogante, né. É que nem a pessoa, quando tá com dinheiro, não adianta nem falar nada com ela, que ela pensa que ela tá no controle. Aí, quando ela cai, aí você vê que a pessoa, né, reconhece e tal. Então, eu faço, mostro pra vocês aqui, pra pessoa que tá aprendendo, a pessoa que tá querendo, né, entrar no ramo, de forma desse jeito. Então, quer dizer, essa parte aqui é uma das principais da inversora. Se essa, essa, esse estágio aqui, principalmente esse estágio aqui, ó, ó, esse estágio aqui, ó, todos são importantes, né, também das LGBTs aqui, né, mas essa parte aqui, ó, é ela que vai mandar lá pro relé, pra batracar o relé. Também é aqui que gera os 24, né, o bolso vai vir pra cá, né, pra depois mandar os cursos aqui pra esse transformador, pra esse aqui chamear, né, pra chamear o transformador de saída. Os transformadores de saída, os diogos, né, aqui de saída, pra onde que já tá lá perto dos bordes, já manda pros bordes, entendeu? Então, essa parte aqui é uma da parte importante. Então, geralmente, até na V8 aí, naquela máquina V8, a gente tira esse transformador aqui, né, eu tenho um vídeo aí mostrando, tiro o transformador, por exemplo, esse aqui é o pino da saída dos 24, né, dos 24 volts, certo? Então, quer dizer, eu tiro o transformador, né, vamos dizer aqui, eu tiro o transformador aqui, ó, ó, e aplico uma fonte de 24 volts, uma fonte, né, externa, né, 24 volts aqui é uma fonte, né, eu tenho uma fonte aqui de 24 volts, eu aplico aqui, mas com a máquina ligada lá, porque ela vai ter que ter a extensão, nos IGBT, né. Então, quando eu aplico aqui, eu assono, essa 24, a máquina liga, até a pessoa pergunta, aonde você ligou o fio aí na V8, que ela voltou a funcionar? Então, com outras máquinas, também você pode fazer isso, com a V8, porque é um espaço que a gente mostra lá, mas você pode, entretanto, transformador aqui, que eu não tinha um transformador aqui, é um transformador aqui, a saída dele é 24 volts pra fazer a alimentação, você pode montar uma fonte externa, não é só tá vendo inversor, nos nossos aparelhos também a gente fazia isso, né, às vezes aquele estágio não tava funcionando, pra você saber o que que tava acontecendo, você fazia essa ligação, você ficava, né, descobria o defeito, ficava fácil, porque tem problema aqui, eu uso de outros aqui, porque geralmente quando tem um MOSFET, em curso, principalmente de trabalho em pós-frequência, quando ele detona, né, quando ele detona, ele não é sozinho, não, aí você pega o motivo da linha com preguiça de tirar, de tirar não, de você fazer, medir os componentes que trabalham com ele ali, que pode estar em fuga, né, não em curto, e também nem aberto, porque o resistor altera, eles têm uma, a listagem ali, de porcentagem, por exemplo, tem um ali que é 5%, 10%, tem o resistor de precisão, esse resistor de precisão, então complica a vida do caboclo, entendeu? Então, se esse de precisão alterar um pouquinho, acabou, meu amigo, a máquina não vai ligar, não vai tratar, vai atacar o problema, então, por exemplo, o que é de 5, a daliada da daliada de 5, passou, ele tá alterado, o aparelho não vai funcionar, vai ter problema, então, é só chegar e atacar o motivo que eu sei, né, tem muitas pessoas aprendendo, eu também fui assim, né, claro, e sou assim até hoje que eu tô aprendendo também, continuo aprendendo, nós estamos no estágio um pouco mais, mas eu tô aprendendo também, eu vou morrer sem saber nada, então, quer dizer, então, quando você pegou ali, às vezes, o pessoalmente lá tá, às vezes, o resto dá até um valor lá no, o valor lá no corpo dele, dá no multímetro, mas, quando você tira ele da placa, ele tá alterado, então, geralmente, quando eu tô trabalhando só de um mosfete aqui, então, você encontrou um mosfete, né, se o mosfete for de boa, de... é... de uma procedência boa, você sabe que ele é original, então, o que você vai fazer? Antes de você trocar ele, né, você roda os diodos, resistores, capacitor eletrolítico, né, o aparelho que detona eles também, então, você tem que olhar esse comandante, então, eu encurto, não é só chegar aí, tirar e colocar, não, você tirou ele, o que tá me contando, eu tô colocando, antes de colocar o outro, você tem que fazer, porque, às vezes, você compra uma peça cara, que vem, não é de outro estado, vem de outro país, porque, antigamente, nós somos aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, o que a gente tem que fazer? Comprar de São Paulo, né, então, São Paulo que mandava, porque São Paulo é a cidade, né, e tal, então, quer dizer, vinha de São Paulo, mas, hoje, não, hoje, você tem que buscar no outro país, antes, era na China, mas, como os componentes da China, tá vindo todo esse, vai calhar desse jeito, o pessoal já tá caminhando, pro lado dos Estados Unidos, comprando peças nos Estados Unidos, aí, é a peça mais confiável, né, então, é isso aí, gente, eu fiz um vídeo rápido aqui, falei muito, mas, agradeço a todos vocês, sabe o quê? e vou postar do meu jeito aqui, caso vocês desculpem aí, pelo som, pelo áudio, é porque, eu trabalho, não tem tempo, de ficar, é, com o estúdio, falar bonitinho, arrumar uma câmera, arrumar a luz, não, passa aqui no momento, pra eu passar o conhecimento pra vocês, porque o mais importante, que é conhecimento, não é imagem, nem nada, passando é conhecimento, beleza? Agradeço a todos vocês, e muito obrigado.